Bom dia! Programa Dudu Alegria! Com vocês, novo dia! Muito obrigado, minhas amadas, meus amados! Hoje venham aqui através de vocês, cara limpa! Isso a mente! Palhaço cara limpa! Dudu Alegria é um palhaço que alegra a comunidade brasileira nos Estados Unidos por muitos anos. É uma pena que esse palhaço só veio florar depois dos seus 51 anos de idade, meus jovens e minhas jovens. Justamente! Trinta anos se passaram, mas a esperança em Cristo Jesus jamais se passou. As promessas em meu coração jamais passaram. Passei por humilhações e passo até hoje. Trabalho de manhã, de tarde, de noite. Colaboro com jornais brasileiros locais. Trabalho para jornais brasileiros locais. E que eu amo muito esta família Paiva. Já estou com eles há tanto tempo. Dona Cristina parece ser minha mãe, mas é como minha irmã. E eu conheço a matriaca porque ela é a Dona Cristina. Dona Cristina, respeito muito esta guerreira de fibra. Esta guerreira que lutou e luta até hoje para manter os seus abaixo de suas asas. Sim, Dona Cristina Paiva. Eu amo a senhora. Peço perdão à senhora de estar mencionando o nome da senhora aqui perante o meu show, em primeiro lugar. Mas eu aplaudo a senhora. A senhora está de parabéns por o que faz. Agora eu vou passar a bater palma para aqueles da nata brasileiras, da hipocrisia, da idolatria. Mas falarei bem de vocês. Com muito amor com vocês. Com muita dignidade com vocês. Eu perdoo vocês pelas humilhações que vocês me fazem passar. Por vocês me julgarem sem me conhecer realmente. Agora vejo mais do que nunca que muitos de vocês não sabem quem é. Dudu Alegria. Dudu Alegria é um palhaço que alegra através de sofrimentos. Muitos desses que eu tenho colocados aí pagaram um absurdo para o programa, para divulgar os seus business no meu business. Eles pagaram um absurdo. Estou até milionário. Abri até uma rede internacional para ajudar as pessoas com as verbas destas pessoas que eu pronuncio em meu programa Dudu Alegria. Eles têm pago absurdo pela divulgação ao palhaço Dudu Alegria. Porque quem vai atrás de divulgação para o programa é o palhaço Dudu Alegria. Eu agradeço a todos vocês desde já. Hoje o programa será simplesmente assim. Fique com Deus e tenha um bom dia. Programa Dudu Alegria.